Quando uma pessoa nociva sai da nossa vida, pode parecer que o mundo acabou Fica aquele vazio que a gente nem via, era preenchido de tudo Amor, é muito legal a gente poder abrir essa janela pra esse Brasil que o Brasil não conhece Trazendo hoje como convidada minha querida amiga e irmã Anabel Andrés Prazer, bem-vinda, Bel Bom dia, que saudade, obrigada Dani por abrir essa janela pra mim E aí eu começo até, eu queria que você mostrasse essa paisagem extraordinária que você traz Nesses múltiplos caminhos que você escolheu na arte, seja na dança, seja na música, seja no canto, nas histórias, enfim Queria que você descurti nessa janela pra gente Como que é essa tua paisagem imensa, tão cheia de possibilidades? Ai, fica até difícil começar, né? Por onde que começa? Eu acho que pra mim essa coisa meio interlinguagens, né? Ter a dança e a música principalmente, mas também passando pelo teatro, tudo isso, sempre foi muito junto, né? Mas num certo momento da vida aí, a dança me pegou e eu fiquei na dança uns vinte e tantos anos Com total primazia pro dançar, né? Muitos grupos, assim, particularmente foi muito marcante o trabalho de dança expressionista com Paris 68 Lá nos anos 90 E depois acompanhar danças da Cláudia de Souza, né? Sim, 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 sim E até hoje, né? Eu continuo dançando, mas agora eu já tô mais num trabalho performático, né? Nessa coisa de trazer reflexões, causar estranhamentos Sim! Especialmente questionando valores que precisam ser transformados, né? Nesse nosso momento do mundo, né? Pare de marfim rachada que me separa do mundo Me protege Minha prisão Nos anos 90 eu conheci o Estênio Em 92, assim Grande mestre Fiquei passada com essa janela das possibilidades sonoras orgânicas, né? A música espontânea e tudo E era um grupo, inclusive, que tinha muito mais gente voltada pra teatro, né? Do que pra música E muitos anos depois, na ULM do Brooklyn, eu reencontrei o Estênio E falei, gente, ele tá aqui dando oficina Eu preciso fazer oficina com ele E lá fui eu E aí, isso foi minha porta de volta pra música, assim, em primeiro plano também Aos poucos foi abrindo esse caminho Olhe pra você e acredite Depois da desintoxicação Tudo vai ficar melhor É claro que o aprendizado valeu E agora chegou o tempo de dizer Eu sou o mais eu Eu tinha bandas nos anos 80, assim E eu compus muito nos anos 80 Muito E era bastante nessa linha rock progressivo, né? Assim, tinha muita coisa que também dialogava com Luli e Lucina Luli e Lucina foi, assim, a minha grande inspiração pra fazer música, assim Nós todos, acho Nós todos, é Eu acho que aquele trabalho delas foi incrível E acho que ainda é pouco reconhecido diante da imensidão, assim, de portas, janelas que elas abriram Total, eu também acho isso, inclusive vejo Eu fico muito feliz, assim, que a gente possa ter, de alguma maneira, assim, uma certa confraria, vamos dizer assim, de mulheres que criam, que trazem esse trabalho, seja na dança, na música, nas artes plásticas, enfim Porque é uma maneira de consolidar, sempre foi um pouco a nossa bandeira, levar essa voz pra quem não tem, né? Ou então dar voz à sua voz, vamos dizer assim, né? Então, seja a voz dançada, a voz cantada, a voz nas artes plásticas Mas a gente vê que essas pioneiras, como foram a Luli e Lucina, foram as primeiras a empunhar essa bandeira Do tipo, nós podemos, vamos lá fazer e tal, né? Então, eu me orgulho muito, assim, da gente poder, sempre que tem uma oportunidade, a gente falar Puxa, vamos criar isso, vamos fazer essa música, vamos fazer esse espetáculo E não só com as bulgras, mas sempre que a gente tem a oportunidade de juntar tantas mulheres incríveis, que são muitas, né? Mas com as bulgras em especial, principalmente por traçar esse caminho ancestral, né, Bel? Lugar de mulher é na arte, vamos procriar Mulher é matriarca, tem força, concentração É, nosso foco, inclusive, foi isso, né? Desde o começo, tinha essa pesquisa até familiar, vamos dizer, das nossas raízes, né? Minha voz chamava Bulgra, né? Foi aquela brincadeira do trocadilho Que até hoje a gente discute, não, fui eu que falei, não, foi você, eu e a Anu Mas fui eu e a Anu Não, fui eu, falei, não foi, Anu Foi, Bel, então tá Então a gente surgiu, a palavra surgiu O termo surgiu de nós duas Das nossas brincadeiras de trocadilhos Porque tava lá pairando E estavam vozes búlgaras, né? Acontecendo naquele momento Mãe terra Mãe lua Mãe água Mãe vida Maria Mãe bruxa Me cura Então, nesse termo bugre, a gente também quis honrar todas essas, né? Todas essas mulheres, todas essas vozes caladas, silenciadas Enfim, né, Dani? É um pouco uma missão, né? Aliás, a arte tem bastante essa missão de ser repórter do seu tempo e denunciar até muitas vezes Pra um caminho melhor, né? Pra que a gente realmente veja o que precisa ser mudado e mude, né? Definitivamente, porque a gente vê tantos retrocessos em tantas coisas acontecendo Não só aqui, em muitos lugares Que realmente a arte E coincidentemente a arte, nesse momento, também tentando ser calada de alguma forma, né? Com falta de incentivos, muitas vezes Ou retirada de ajudas pelos quais a arte caminha Pra poder simplesmente respirar e sobreviver, né? Porque a gente tem ainda um caminho muito, assim... Eu acredito nessa mudança, que isso tá mudando Mas a gente ainda tem um caminho muito, assim, da arte pedinte, vamos dizer Por favor, me viabiliza Quer dizer, a gente precisa dessa viabilização Porém, a sociedade ainda precisa aprender o valor e o papel da arte Não só como contadora de uma história e de uma época Mas, assim, sendo esse entrelaçar de caminhos humanos, emocionais, artísticos, enfim... A arte, sem arte, a gente até viu na pandemia o papel dela, né, Bel? Não, aí não tem nem o que discutir, né? E o que ia ser se não fossem os artistas generosamente tentando sobreviver Fazendo suas lives, pedindo seus trocados, enfim, né? Nós todos O que ia ser dessa pandemia? Olha o tanto de gente que a gente pôde conhecer também, né? Quantos talentos estão por aí Que a gente só vê aquilo que as instituições, né? Oficiais, midiáticas, enfim E de teatros, enfim, de espaços Promovem, né? Então a gente, nessa coisa da pandemia Foi um enxurrado, assim, tinha hora que eu nem conseguia dar conta Mas é muita gente boa e muita coisa incrível Fora, assim, essa coisa dessas trocas, feita essa live aqui Onde você vê, assim, umas pessoas interessantíssimas, né? Fazendo coisas, transformando contextos Enfim, atuando realmente por um lugar melhor, né? No mundo Eu mesma lancei o meu disco também nesse contexto pandêmico Quer dizer, não era pra ser, né? Mas foi, porque já tava tudo lá engajilhado E foi uma coisa muito maluca, assim, né? Difundir isso nesse contexto Eu acho que até talvez mais gente tenha percebido esse meu trabalho Além da expansão dos desertos Nesse... por causa desse momento, né? De introspecção Do que se eu fosse realmente ficar batalhando espaço Né? Em teatro e tudo Que é muito diferente, não é porque eu sou das bugras Que as pessoas, ah, você é das bugras, chega aqui Não, mesmo das bugras A gente, às vezes, fica um ano sem fazer show, cara É uma loucura Mas pra gente partir mais ou menos pro finalmente, Bel Queria que você encerrasse da forma como você quiser Ou cantando, ou falando, ou dando esse recado final aí Mas queria dizer que é um prazer sempre A gente poder tanto fazer arte juntas A arte que a gente acredita Criar e produzir tanta coisa Que ainda virá, se Deus quiser Mas... Mais feliz ainda De poder mostrar pras pessoas A tua janela A tua paisagem Tão, tão linda Que a gente continue Expandindo essa paisagem Ao invés dos desertos Mas queria que você Desse esse recado Pra esse Brasil Que o Brasil não conhece Pra essa Pra essa imensidão Assim Da tua janela Queria que você mostrasse um pouquinho pra gente Pra gente se encerrar Então eu vou cantar um pouquinho Um pedacinho do boi de rio Que eu acho que tem a ver Não sei como é que vai estar minha voz nessa manhã Cantar ele uns três tons abaixo Água mole em pedra dura É resistir sem força É insistir invisivelmente É permitir uma parente Vitória das tiranias Momentânea ilusão Do poder da rigidez É seguir passando e passando Até que areia brote Até que areia brote Que amacie o fundo do rio Que segue, segue, segue Feito meu boi Meu boi de rio Que vive e morre Pra sempre ressuscitar Feito meu boi Meu boi de rio Que vive e morre Pra sempre ressuscitar É isso Que lindo Essa música é linda Lindo Lindo, Bel Obrigada Obrigada por esse Por essa janela de hoje Por ter aberto essa paisagem pra nós Ela é muito linda Muito rica e muito necessária Obrigada Eu que agradeço Que essa sua janela Esteja sempre aberta Recebendo Entrando E deixando sair Tudo que é lindo Nesse planeta A gente precisa de muitas janelas assim Minha linda Muito grata Muito grata A todos vocês Eu sou mais seu Olhe bem Tchau 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 Tchau